Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Waze Corporate, referência ao terceiro trimestre de 2023, para entendermos aí se é um bom investimento ou não. Vamos avaliar aqui os números, começando pela base anual, comparando o 3T23 contra o 3T22, depois faremos a base trimestral, comparando o 3T23 contra o 2T23, depois faremos os 9 meses, janeiro a setembro 2023 contra o mesmo período 2022, depois veremos aqui alguns números, indicadores e custos. Vamos começar então. A margem bruta avançou 2,2 pontos percentuais, margem operacional recuou 1,4 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado cresceu 12,13 pontos percentuais e a margem líquida recuou 6,4 pontos percentuais. A receita líquida avançou 20,5%, passando de R$ 238.595 para R$ 287.620, um ganho de R$ 49.000, excelente. Lucro bruto avançou 25%, lucro operacional cresceu 16,9%, EBITDA ajustado cresceu 54,4% e o lucro líquido passou de R$ 52.249 para R$ 44.506, uma queda de 14,8% ou R$ 7.743 a menos. Na base anual aqui, os números estão bons, com exceção aqui a queda no lucro, na parte operacional foi muito boa, cresceu na parte operacional e aumentamos a receita então. Porém, houve aí a queda no lucro. Vamos ver aqui então na base trimestral agora. A margem bruta avançou 1,2 pontos percentuais, margem operacional avançou 6,83 pontos percentuais, margem EBITDA ajustada avançou 5,57 pontos percentuais e a margem líquida passou de 9,9% para 15,47%, um avanço de 5,5 pontos percentuais. Receita líquida avançou de 251,711 para 287,620, um ganho de 35,909 ou 14,3% a mais. Lucro bruto avançou 16,5%, lucro operacional cresceu 34,3%, EBITDA ajustado cresceu 27% e o lucro líquido avançou 78,4% passando de R$ 24.947 para R$ 44.506, um ganho de R$ 19.559, excelentes resultados aqui pela base trimestral. Vamos ver os 9 meses então. A margem bruta avançou 1 ponto percentual, margem operacional recuou 1,14 pontos percentuais, margem EBITDA ajustada cresceu 6,7 pontos percentuais e a margem líquida recuou 6,9 pontos percentuais. Receita líquida cresceu 14,5% passando de R$ 698.330 para R$ 799.538, um ganho de R$ 101.207, lucro bruto avançou 16,5%, lucro operacional cresceu 11,3%, EBITDA ajustado cresceu 31,8% e o lucro líquido recuou 31% passando de R$ 120.846 para R$ 83.415, vamos ver na parte de custos porque que houve recuo do lucro líquido, ok? Porém aqui na parte operacional os números estão excelentes, ganho de receita, lucro operacional EBITDA, muito bons. Vamos ver agora então, aqui outros números indicadores, vamos lá. A receita líquida, ela fechou aqui últimos 12 meses em 1 bi, lucro líquido últimos 12 meses 97.251, está uma margem líquida aqui de 9,3% últimos 12 meses, lucro por ação 3T23, R$ 0,28, nove meses 2023, R$ 0,52, e últimos 12 meses 61 centavos lucro por ação, valor da ação utilizado para os cálculos R$ 7,00, PL 12 meses 11,51, o PL não está elevado, porém eu acho mais interessante um PL abaixo de 10, ok? PL indica aí se a ação, é uma das maneiras de entender se a ação está cara ou não, ok? Então, com base aí nos padrões atuais do mercado da economia, muitas empresas com ótimos resultados estão com PL em torno de 10 ou abaixo de 10, então por esse motivo aí eu acharia mais interessante um PL aí abaixo de 10, ok? também não está caro, porém se estivesse abaixo de 10, aí estaria melhor, mesmo porque houve queda aqui no lucro líquido, ok? Vamos ver aqui então, PVP 2,44, valor patrimonial por ação R$ 2,87, ou seja, estamos pagando R$ 7,00 por uma ação que de acordo com o valor patrimonial por ação vale R$ 2,87, ou seja, estamos pagando R$ 2,4 vezes mais ou R$ 143,7 por cento a mais, então a ação não está descontada, ok? Isso aqui em conjunto com o PL dá uma ideia boa aí se a ação está com preço justo ou não, capital social realizado, não teve alteração, R$ 2,23 para o R$ 3,23, número de ações também permaneceu o mesmo, valor de mercado R$ 1,119,00, dividendo nos últimos 12 meses R$ 6,4%, resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre R$ 23,181,00, lucro acumulado R$ 83,415,00 e o retorno sobre o patrimônio líquido muito bom aqui, R$ 21,2,00 acima de R$ 15,00 é um retorno aí muito bom, então está excelente este retorno aqui, a empresa tem números bons, ok? Levando aqui em consideração, apesar das quedas aqui que nós vimos na base anual e aqui nos nove meses queda no lucro, porém a empresa tem números bons, ok? Só prestar atenção aqui em relação ao PL, pode estar aí, né? Talvez fique um pouquinho elevado, mas a empresa realmente está com números bons e tem um retorno muito bom aqui, de 21,2%. Vamos ver aqui na parte de custo então, para entender por que o lucro diminuiu, sendo que a receita aumentou. Vamos lá, últimos nove meses aqui, ok? 2022, 2023, a receita líquida avançou 14,5%, os custos avançaram 11,6%, passando de R$ 286,678 para R$ 319,992, com isso fechamos aqui o lucro bruto, 16,5% maior ou R$ 67,893, despesas operacionais aumentaram 23%, teve um acréscimo aqui de R$ 33,683, equivalência patrimonial teve uma leve redução aqui e fechamos então o lucro operacional 11,3% maior em relação a nove meses de 2022. Mas por que então que o lucro foi menor, lucro líquido? Vamos ver então aqui, já tem um sinal, resultado financeiro líquido teve uma piora aqui de R$ 33,548, então aí já fechou aqui no negativo em relação ao lucro operacional. Então aqui é um ponto de observação, ok? Porque a empresa está fechando com o lucro operacional positivo, porém está perdendo aqui nas despesas financeiras. Lucro antes dos impostos teve uma redução aqui de 0,7%, adicionando imposto de renda, contribuição social, fechamos aqui o lucro consolidado, 14,7% menor. E aqui atribuído aos sócios controladores, 31% menor, ok? Devido aí realmente ao resultado financeiro líquido mais negativo, ok? Porém na parte operacional a empresa está indo muito bem. Então atenção na empresa aqui realmente é em relação aqui aos custos, né? Despesas financeiras com a queda da Selic e juros menores, isso pode realmente aí favorecer mais a empresa para ter melhores resultados financeiros, ok? Vamos ver aqui então brevemente a evolução do valor das ações. Este ano elas começaram o ano valendo R$ 6,89, com base na cotação em andamento R$ 7,01, equivale a um ganho de R$ 0,02 por ação ou 1,7% a mais. Já um ano atrás elas valiam R$ 6,97, com base na cotação aqui em andamento R$ 7,01, um ganho de R$ 0,04 por ação ou 0,6% a mais. Vamos ver aqui no gráfico então lá no comecinho do ano. Vamos para lá aqui, dia 2 de janeiro R$ 6,89, exatamente onde ela está agora aí, R$ 7,01. R$ 0,01 caiu aqui mês 3, vamos ver ali na parte dos números se os resultados fizeram ela cair aqui ou se foi realmente uma questão do mercado, né? Porque no começo do ano 2023, problemas na economia americana, bancos quebrando lá, né? E taxa de juros elevadíssimas ainda aí para os padrões americanos e aqui no Brasil também. Mas ela se estabilizou aqui, né? Lá no mês 8, vamos ver como é que estavam os números ali do 4T22 para 1T23, vamos lá. A receita cresceu 3,9%, passou de R$ 250.000 para R$ 260.000, aqui do 4T22 para 1T23. E o lucro ele aumentou 0,9%, passando de R$ 13.836 para R$ 13.962. E já aqui do 1T23 para o 2T23, houve queda de receita aqui, ó. Caiu 3,3% a receita, embora o lucro tenha aumentado, né? E agora já observado aí 2T23 para o 3T23, tivemos ganho de receita e tivemos aumento aí no lucro também, com uma margem muito boa aqui de 15,5%. Excelente, ok? Então, realmente aqui do 4T22 para 1T23, não houve motivo específico aí para a queda, questões do mercado realmente. E a partir do mês 4, o mercado começou a se empolgar já com a queda da Selic. Isso aí refletiu também positivamente aqui nas ações, embora as ações não tenham aí de fato crescido este ano, né? Estão exatamente aí onde elas estavam lá no começo do ano, né? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação ao WIS. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto